Como você joga o risco quando você vai para o campo como esse, com um pouco de atalho de ficar em problemas sérios? Ok, é um desculpe, Martin. Um pouco de atalho de atalho, mas ele apenas me limitou muito. Muito, quase, do free kick. Não acho que ele poderia ter atalho muito melhor. Vai fazer como o treinador de São Paulo, ao invés de perder um zagueiro, pôs mais um ombro de ataque. ... em vez de botar um zagueiro, devia ter colocado no cano. Não, só o botão. Devia ter colocado no cano? Assim, mais ou menos, mas como estivem, já quando entendi, já não estou lendo. Estivem que irem se levantar, porque não posso e não estou a ir mais de trabalho. Eu acho que é bom. Barcelona vai fazer esse mudança. Ivan Rakitic Modric Is there any other fixture Alan That can create such anticipation As Real Madrid, Barcelona, Spain's Clásico Well it's got a magical ring to it Sometimes these contests have descended into petty spots But sometimes you just treat it to fantastic football Shots on here Great work by the keeper Looking at problem until the clearance was made Marcello Cross A chance for the cross Lionel Messi Ivan Rakitic Sergio Busquets Modric Looking to supply Cristiano Ronaldo Corner against Barcelona Cost of being Rear 12 16 15 15 15 16 14 18 Ele vai ganhar a tarjeta também Nossa, que espaço horrível também Agora vai dar a tarjeta Acorda Eu falei que ele poderia dar a tarjeta Ele perdeu a bola aqui Segia Busquets A ótima tarjeta Rodríguez Rodríguez Isso não Isso vai ser um tiro gratuito Tem que usar a dura Tem que usar a bola tem que tirar a bola? ele está louco, o jogo não está bom não ele é mais que está na banca, daqui a pouco ele entra Marcelo, oh, ele vai acrós, o golekeeper chega com um pão e isso é a metadeira, signou pelo refeiro, 1-0 a metadeira mhm peraí, estou caindo câmbio, não posso? sim está lendo em mim sim agora sim agora não quem? oi ah, eu cortei um pouquinho eu cortei um pouquinho, está muito grande estou surpreso com isso, Alan? não realmente, ele teve um pouco de choque, não é? em termos de sua posição, ele fez muitos erros rodriguez aqui é Cristiano Ronaldo rodriguez eles ainda estão um descanso mas não deveria ser o caso não, realmente, o keeper foi exposto e ele foi ajudado um pouco por um homem que perdeu esse shot no O que é bom? Sergio Busquets Benzema Ele pode ser por Benzema O que um bom save Cristiano Ronaldo Ele leva o lado Smart work by the goalkeeper From the corner Real good contest between these two As they jostle for possession It's a strong tackle Right by the touchline It's got the ball out for a throw Jordi Alba Looking for Lionel Messi The shot's up That's what the goalkeepers are hoping to get All the game really Simple saves like that for Kilo Navas Modric Marcelo There's good progress with this attack Luis Suarez Sergi Roberto That's a foul by Mathieu Johnny Cross Bale Pepe This happened Ronaldo Desperately unlucky It would have levelled the scores Real Madrid looking good with this attack Good stop by the goalkeeper Sergi Busquets Now Messi Sergi Roberto Rodriguez Here's Cristiano Ronaldo And here comes the counter attack That's a very good goal Well their title hopes are suddenly back alive again Because if they were beaten today That was it But now it's level Well they've hung in there And really reduced when it matters What a chance they have now A goal from Benzema And the way he's hit it with real power It's blowed away into that top left So away we go at 1-1 So away we go at 1-1 Yeah they set the bar high In these parts And if you don't deliver They'll let you know about it Cristiano Ronaldo Now they can go forward Having won the ball Got it back again Sergi Roberto Jordi Alba Luis Suarez Now they've got a chance In this part of the pitch Cristiano Ronaldo Luis Suarez Rodriguez Tackling is a real skill Sergio Busquets Very exciting Nail-biting Because one slip And the title will go to Their big rivals Hang on in there Yeah one of those matches That you don't particularly enjoy Playing in It's all about Getting the necessary result Gareth Bale Luis Suarez Barcelona on the attack With one possession Rodriguez Fantastic game this And it's going to go Right down to the wire It's gone in very fairly And won the ball cleanly Sergio Roberto Ronaldo This could be a chance And he's put it away Beautifully Well they played Very well in these circumstances Alan And that was it As far as the title is concerned Really strong performance When the pressure's been on Yeah not always easy Playing your football Under those circumstances But they've done that They've kept the composure So far at least Well a very exciting climax To an exciting game This could be the decider Well it could be At this stage At the max There doesn't seem Much of an opportunity To come back Could be decisive He's fouled by Suarez here Jordi Alba I've done that I've done that With a fair amount of time That'd be nice To be continued To be continued Tchau, tchau.